Olá, eu sou o Marcos e na leitura de hoje eu apresento pra vocês Folklords, lançado em 2020 pela Boom Studios, esse aqui é um volume único e reúne as edições de número 1 a 5, escrito por Matt Kinnett e com arte de Matt Smith, Chris O'Halloran, o Matt Smith, inclusive, famoso pelo Hellboy e BPRD, se você não conhece, vá atrás porque é bem bacana, tá? Bom, aqui a gente vai acompanhar a história de Ansel, Ansel é um jovem bem diferente e a história se passa no mundo de fantasia e de fábula fantástica, aqueles típicos dos irmãos Grimm, sabe? Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, João e Maria, enfim, todos esses tipos, né? Então se passa nesse mundo e nesse mundo tem todas as criaturas fantásticas e tudo mais, eles vivem numa vila e nessa vila você vai descobrir que o jovem, quando chega na maioridade, ele tem que fazer isso, ele não é uma missão, eles te põem uma missão que ele quer fazer e saem nessa, né? E o jovem Ansel, ele é bem diferente dos outros porque ele tem uma visão de um mundo que é o nosso mundo, na verdade, é o nosso mundo, não é um mundo fantástico, ele tem visões disso, então ele se veste igual a nós nos vestimos, então ele tem uma calça social, um paletó, uma camisa, uma gravata, né? Ele se veste assim e ele construiu ferramentas ligadas ao nosso mundo, ele tem um isqueiro, enfim, um relógio, ele fez várias coisas com o que ele tinha no mundo de fantasia, tentando ou imitar ou chegar o mais próximo possível dos nossos objetos, né? Enfim, e todo mundo teme porque folklords é um termo para um grupo de pessoas que é um mito, é uma lenda nesse mundo onde eles vivem, né? E é um mito que é perigoso, ninguém pode falar muito e tem um grupo de pessoas, são os Librarians, né? São os Librarians que são um tipo de segurança, são os guardas, as pessoas que põem ordem no local, enfim, e você vai acompanhar a história dele conforme ele parte em direção a essa missão, você vai conhecer alguns amigos dele, algumas das pessoas, vai conhecer mais do mundo, assim, não tem como falar muito para não entregar, obviamente, né? Assim, mas o Gibi é muito bem desenhado, muito bem escrito, eu estou com uma série de graphic novels, assim, muito bacanas, tá? Recomendo muitíssimo ela, ele tem toda uma ideia de um mundo distópico, porque o mundo se resume àquela vila e aí conforme você vai avançando, você descobre que não tem muito mais além daquilo mesmo e não é para sair daquilo, existe um controle sobre aquelas pessoas, sobre aquela vila, forma de pensar, o que pode falar, o que pode ler, algumas coisas são consideradas tabu, né? E você, e obviamente o Anson, através do interesse dele, dessa missão dele e das visões que ele tem, ele vai ser jogado diretamente contra isso, né? E ele vai através da inocência, por assim dizer, eu acho que não é inocência, porque inocência às vezes tem, hoje em dia tem uma conjectura meio ruim, né? Mas assim, da humildade dele, né? Do coração dele vai se conectar com várias pessoas, várias coisas ao longo do caminho que vão ajudá-lo, né? Vão guiá-lo, além das visões que ele tem, vão guiá-lo na jornada, tá? É bem interessante, vai acontecer um monte de coisa legal, a namorada dele também tá lá, aparece, enfim, tem vários elementos muito interessantes, são todos humanos, tem gnomos também, mas os gnomos são meio estranhos, tem um elfo só, ninguém sabe exatamente quem que é esse elfo, por que que esse elfo tá ali, enfim, algumas coisas vão ser respondidas, outras, outras não, outras vão ficar bem no vácuo, na verdade, bem curioso pra ver como continua essa história, porque é muito bacana, tá? Pelo que eu vi aqui, infelizmente só fizeram, bom, é de 2020, não tem nenhum ano sem lançamento e eu tô correndo atrás da editora pra ver se eles vão lançar mais coisas, né? E, enfim, o GB aqui no final das contas, cara, é tão legal, mas tão bacana e tem uma proposta muito interessante que eu acabei até comparando, espero não seja um grande spoiler, acho que abra sua mente, é verdade, e deixa curioso, ele tem um quê de Matrix, né? Um quê de Matrix de sair daquela realidade ou descobrir que existe um mundo além do mundo, né? Ou que você está sendo preso por algo ou alguém, enfim, e você acaba tendo uma visão maior, mais ampla da situação. É muito interessante, gostei muitíssimo, tá? Tem vários elementos, tem um quê de terror também, né? Acho que não é tanto por causa da arte, apesar do artista ser do Hellboy do BPRD que tem um quê de horror assim, né? De terror. Mas tem alguns momentos bem sinistros até, bem sinistros, tá? Bem sinistros. Afinal de contas, todas as fábulas. As fábulas originais dos Irmãos Grins não são nada infantis, né? São coisas de terror mesmo pra assustar as crianças, né? Então tem um quê disso? Ele tem essa originalidade, tá? Cria uma ressalva muito interessante porque ao final de cada edição você tem um mapa do mundo conhecido pelo Ansel, né? Que é o personagem principal. E isso é tão bacana porque você termina uma edição, esse volume reúne a cinco, né? No final de cada edição você tem um mapa. Ó, esse é o mapa conhecido pelo Ansel. Então esse é o mundo dele, é o mundo que ele conhece, é a vila. Aí no segundo ponto ele tem a vila e a floresta do lado. Aí depois ele vai, né? Cada edição ele adiciona um mapa a mais. E no final você tem obviamente um plot twist, né? Um rebuliço, um explodement aí que amplia muito mais o horizonte das coisas possíveis nesse universo do Folklords, tá? Enfim, caso você tenha interesse de curir esse GB, tá? Essa é o Graphic 9, as edições, o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você quiser conversar sobre isso e outras coisas mais, o link para o servidor no Discord também está aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso, eu fico por aqui. Esse aqui foi o Folklords. Curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima leitura.